Cantos de roxinóis Roxinóis são aves do gênero Lucínia Seus cantos são melodiosos e distintos Sendo considerados exemplos de cantos mais belos entre os pássaros Tais cantos são altamente variáveis Repletos de uma grande variedade de notas e padrões Olá, amantes do mundo animal Sou Adivaldo Ezo, um apaixonado por animais E criador do canal Bichos e Bichuços Trago-lhes neste vídeo alguns cantos de roxinóis Como incentivo à criação deste vídeo Peço-lhes que se inscrevam neste canal e toquem no sino Assim vocês serão notificados sempre que um novo vídeo for postado Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!